Pran, está preparada? Pronta para ser hipnotizada? Tranquila? Sim. Empresta seu braço aqui direito. Olha aqui, meus olhos. Inspira, 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 inspira. Turma, relaxa. Quanto mais ouvir minha voz mais relaxada, fica 5, 4, 3, 2, 1. Relaxando mais e mais. Isso, muito bem. Pode ficar firme na cadeira, mas quanto mais ouvir minha voz mais relaxada, fica. Isso, relaxa. Firme na cadeira. Firme, 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 firme. Quando você acordar no transe hipnótico, você vai olhar do seu lado, no seu ombro esquerdo, tem um gnomo. Um gnomo e ele canta uma música muito legal. Aliás, a música que você mais gosta. 3, 2, 1. Olhos abertos. Vem, Fé. O que é? É um gnomo aqui. É? O que ele está fazendo? Ele está dançando. Ele está dançando? Ele está cantando alguma música? Metralhadora. Metralhadora? Que legal. Ele está aí. Sensacional, né? É legal. Eu estou dançando. Eu estou dançando, né? Que legal, Fé. Ele está dançando a metralhadora. Está dançando? Esse gnomo é muito sensacional. Olha, gente. Que legal, Fé. É muito gostoso. É muito legal. Nossa, olha. Olha. Olha aqui para mim. Eu presto o seu braço. 3, 2, 1. Durma. Relaxa, relaxa. Muito. E aí, gostaram? Não esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turum.